Tá, tô jungle last big, vamos ver que a gente consegue ficar aqui, mano, vambora Vai secar jungle? Pô, dá bom? Acho que não dá, mano, o killer dele vai ser muito ruim, não vai não, véi? Pensando em pegar ramos, mano, vou pegar ramos, galera Peguei ramos, peguei ramos, peguei ramos Por que que eu peguei ramos? Aí meu time tá meio... Eu posso falar aqui como é que meu time tá, mano Tá faltando front, tá ligado? Tá faltando alguém pra engajar, mano Olha que a gente tá muito... Caralho, como é que é a palavra que eu posso falar aqui, mano? Caramba, não sei agora Magro? É, acho que magro, né? Será que eu posso usar a palavra magro? Ah, mano, que é isso aqui, mano? O cara vai e pega trundle, mano Ah, mano, o cara pegou trundle sup, mano Não é possível que esse cara fez isso só por causa de nós, não, mano O time dos cara tem tudo ali, o time dos cara é bom no early game, é bom no late game O time dos cara lida com ramos, puta merda Mas eu sou mais nóis, eu sou mais nóis, dá pra dar Marquinhos, tô entretido em ver a sua live dar alt-tab na mina de biquíni, me ajuda Caralho, velho, e o Ekeim aí? Será que ele tá assistindo nós? Ele tá com a mão no pinto e de caneco dando alt-tab e assistindo um hot-tube, mano? Tira a mão do pinto aí, Zé, pelo amor de Deus, mano Dez horas da manhã, mano Nossa, é só entrar a DC, mano Agora que eu fui ver que o time dos caras tá uma maluquice, velho Olha, eu posso rotar pra dar IVA top, hein, mano Acho que eu vou calar isso, ó Então eu vou clinar a Django sempre telando ali E aí, galera, será que eu tenho que ir lá nessa wave agora ou não, hein? Só tô observando, mano E é um lecinho, né, mano? O lecinho pode gancar cedo Eu acho que eu tenho que ir lá reto, mano E deixa eu arrumar essa webcam aqui que eu tô com agonia Aí, tô chegando, filhão Ah, o lecinho mó bom, mano Puta merda, o lecinho mó bom Liguei o fantasma pra nada, galera Deveria ter ido reto? Devia mesmo, hein, mano Ali o reto na treta era roubado, hein, galera E como era um lecinho, eu podia ter imaginado que isso ia acontecer, hein, mano Ó, o cara calou pra ir top de novo, mano Tô pensando em roubar as galinhas do cara em vez de top Se o lecinho tiver top, paciência Pinga-nhe nós não, super clam, pinga-nhe nós não Tá, deixa eu sair correndinho Acho que eu vou só esmaitar o bagulho aqui e vou embora Irru! Ó, e o cara vai guardar agora Ele quer muito que eu vou top esse cara, hein, mano Ele quer bastante, velho Deixa eu ir lá, então Vou lá, galera E eu queria só farmar minha jungle Opa, legalzinho, ó O lecinho chegou, mano Alguma merda pode acontecer aqui, galera Pra algum lado, ó Espero que seja pra eles, né Nossa, o lecinho não veio Ih! E aí, galera Vocês conseguiam perceber que o ir reto na treta é roubado? Tava chatão, o Lúcia pingando Chatão, o Lúcia Papato, o Lúcia calando Mano, vem top, vem top Tava chatão Tava chatão Eu fiquei meio reflexivo Se eu ia reto ou não ia Fiquei meio reflexivo Mas nós foi reto na treta Vocês viram tanto que reto na treta É roubado, mano Mas eu acho que foi bad do lecinho essa play, hein, mano Se o lecinho volta no quezinho dele de uma vez Na hora que o Shinzal veio Eu acho que nós morria, hein, mano Esse 2x2 top, mano Acho que foi o clássico Quem pegasse o triunfo primeiro ganhava, tá ligado? Pegou o triunfo, ganhava, mano Bora, filho Bora, bora Que eu já fiz isso na ward O Shinzal tem ult Acho que esse gank não dá certo não, galera Calma agora Engagei nele Se você tiver ult, ele morre, Lúcia É só você apertar R pra ir Nem precisou do R Eu acho que ele nem tinha na real Smite na catapa do cara Pra comemorar o gank E vai embora Taxa Taxa, tá pingando pra ajudar? Tá pingando E nós ajudou Smitezinho pra comemorar E vambora E aí, será que eu tinha que ter ido reto Ou foi troll dos caras agora, hein? Agora eu não sei, hein, mano Um pouco dos dois Quem sabe José tem flash? Não Dragão vai ser deles Eu posso ir agora Mas não muda nada Porque a Kayle ainda tem ult Acho que foi erro deles, hein, mano Geralmente eu gosto de me culpar Mas dessa vez eu não vou me culpar, não Acho que foi erro deles Deixa eu ver se eu chego aqui Pra dar uma moral pro guerreiro, velho Calma, doidão Meu Deus do céu Acho que eu salvei o cara Qualquer coisa eu tenho um pulinho maluco aqui Pera aí Esse cara tá sem flash, né, mano? Ele tá morto Tá, tô sem smite E o Lessin tem, hein, mano? Então eu vou ficar de olho nele, ó Para de bater Puxa pra cá Deixa eu pingar que tô sem smite Pro time ficar ligado Ó, sem querer zicar Acabou esse jogo, hein, galera? Sem querer zicar Ainda posso tacar um arauto naquele top ali gostoso Maravilha Oh! Acho que ele tem ult aí, mano Tem que tomar cuidado Calma Pô, Lessin é um champion muito forte, né, mano? José vai morrer também Eu vou ter que só dar recal Ou não? Pera Acho que tá bom Pô, será que tinha como eu ajudar aquele Lúcia ali, mano? Eu tava sem cooldown Eu tentei até pingar pra ele Que eu tava sem cooldown Acho que isso foi bom, mano Bom que eu não uso arauto pro Lúcia, não, mano Eu vou tacar o arauto pra Kaisa Que eu acho que é melhor, tá ligado? Acho que deixar essa Kaisa forte agora É mil vezes mais importante, mano Calma, José Calma também Ó, vou ativar as paradas aqui, hein, mano Calma Que isso aqui vai dar uma merda Que cheirinho de merda que isso aqui vai dar, mano Ó Caralho O guerreirinho transcedeu na gameplay Bora, paizão Tô tentando dar o máximo de dano que meu boneco dá, mano E vou ligar um fantasma maluco aqui, velho Foda-se Se esse cara tiver o Pindão Ele não me mata, não É, eu não mato ele, na real, né Ah, liguei o fantasma E não vou matar ninguém, mano Olha que safado, velho Araltinho já vai nascer Chinzalzão tá folgado aqui Mas nós não ganhamos isso aqui, não, hein, mano Nem se nós quiser muito Nós não ganhamos isso aqui Vai no talento, paizão Se eu ver se enviar nós ganha agora Acho que agora eu vou pra cima, hein, mano Acho que agora eu dou pra dar uma empolgada Calma Nossa, será que o Trandomiltou? Eu apertei W Beleza, deu boa Eu nunca sei como saber se o Trandomiltou ou não, mano Porque aparece várias passivas dele, tá ligado? O campeão é mó bizarro, velho Será que eu vou pra cima desse cara? Não, melhor não Nossa, fodeu, galera Mas não ganhei isso aqui de jeito nenhum Deixa eu tentar sair vivo Caralho, mano Os caras 3v5 ainda conseguiu lançar a brabinha pra cima de nós, mano Por causa dessa Kayle, né Kayle e esse Lessin também poderoso, mano Lessin é um campeão poderoso, né, mano Opa Nossa, velho Que unlucky, velho Isso aqui que aconteceu Ó, agora ele mutou Ele mutou Precisa sair correndo Precisa sair correndo muito Nossa, olha o Trandom mordendo meu bumbum Olé Ali, eu vi o Trandomiltando agora, mano Eu consegui ver o... Uma sugadinha dele, tá ligado? Tem que esperar a Kayle Se a Kayle aparecer, nós jogamos, ó Nice Aí, ó Com a Kayle, nós jogamos E eu dou um chasezinho chato aqui, hein, mano Eu só tenho que tomar cuidado com o pintão do Trandom, ó Tô indo Espero o pintão do Trandom Olha lá, o pintão do Trandom chegou Opa Consegui usar o Ezinho no cara ali Antes dele pular no Lúcia Eu já vou pra cima do Trandom Porque tem que ser baron Essa bagunça Caramba, o cara fez eu pular Nice Ó, ó o trem querendo, mano Mas vocês veem a importância De eu conseguir sair vivo Naquela playzinha ali Eu fui o único que não morreu Naquela última luta, né Sair vivo Consegui dar esse chase Matar os caras junto com o meu time Que deu TP O Kayce chegou E agora o baron é nosso Do nada Que loucura, né, velho Dá pra pegar T1 do mid E T2 do bot Oxe, que isso Oxe Eu não consigo me mexer Eu não consigo Que? Pô, é essa, galera Pelo amor de Deus O boneco travado Bora, bora Que tá no Paranão Bora, bora, bora Família Caralho, tô clicando De raminho, hein, mano Bora, bora Que tá no Paranão Ai Lanterna Não 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 Mano Que que é isso, mano Olha aí Como é que eu não morri, mano Que porra é essa Tô doidinho pra engajar Mas eu não posso O teu internal vai roubar A passiva do item E você vai mesmo assim Tomar 30 a menos Por isso é melhor Contra o troll de gelo Ai, eu ia apertar É ult, velho Pera, pera, pera Que eu não consigo escutar direito É GG isso aqui, hein, galera Tô sendo folgado aqui Calma Aqui eu tô sem ult Eu só preciso engajar nela, hein, mano Pera aí Eu tenho um fantasma Eu posso fazer a big boleta E ligar um Se liga, se liga, se liga, se liga Consegue vir alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus Obrigado Vou dar um controle de grupo Nesse cara aqui Boa Só bate na torre Que é tudo nosso, mano Tá, pera aí Seriedade no processo Bessa o foco aqui pra nós Caramba, galera Caramba Aqui que é a live do Lord Sam E o Lord Kenzie, né, papai Lord Kenzie, ó Tchau, 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 tchau Tchau, tchau